O que você espera de uma farmácia? Que ela ofereça até 70% de desconto em medicamentos? Que ela facilite sua vida para você comprar pelo celular? Que tenha teleentrega rápida? Que esteja conveniada na empresa que você trabalha para poder receber suas compras todos os dias gratuitamente com tecnologia segura e eficiente? Então a sua farmácia é Vida Farmácias Glico Farma, onde o compromisso é ir além. Da orientação farmacêutica até produtos para sua saúde e bem-estar. Na Vida Farmácias Glico Farma, não queremos só te atender, porque para nós, te entender é o que importa.